Sr. Presidente, Srs. Deputados, refere-se este voto à morte do Maestro Eurico Martins, dinamizador da Orquestra de Bandolins da Madeira, um dos grupos com mais atividade na região e no estrangeiro. Trata-se de louvar o mérito inegável de uma personalidade relevante da nossa sociedade. A sua visão e empenho, a sua paixão pela cultura musical, fizeram do Maestro Eurico Martins uma personalidade relevante da sociedade madeirense. O seu trabalho arduo permitiu erigir um grupo musical que dá identidade à nossa cultura, à nossa forma de ser, aos nossos valores, à cultura madeirense. E que, desse ponto de vista, reforçam a qualidade da nossa vida. Viver em sociedade é também rever-se em pontos fortes, em pontos de mérito que a sociedade consegue estabelecer. E a cultura, e em particular a cultura musical, é um desses fatores que ajudam a que a qualidade de vida e o bem-estar da nossa vida em comum seja valorizado. E permite até melhorar a nossa capacidade de qualificar o turismo. Porque uma região de turismo é uma região que tem uma capacidade de oferta de cultura que a identifique, que a torne diferente, que a diferencia, que a torne diferente de tanta e tanta oferta de turismo que há pelo mundo fora. trata-se, pois, de quem fez este trabalho, o Maestro Eurico Partins, de uma personalidade relevante, que é justo lembrar, com pesar na sua morte. Obrigado. 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 Obrigado.